sai do chão, sai do chão é o bonde do Crespão sai do chão, sai do chão mais uma vitória, sexta consecutiva, liderança isolada da nossa chave líder no geral, no paulista líder na chave da Libertadores é um outro São Paulo é um outro São Paulo Futebol Clube com relação àquele rebanho que a gente via em campo desorganizado mal postado, mal distribuído em campo, hoje não, hoje a gente vê um time bem posicionado em campo, bem distribuído padrão de jogo é um outro time, tá? entra jogador, sai jogador e o bonde do Crespão continua cresponizando os adversários pode ficar entusiasmado sim que esse ano vem coisa boa mas, né? mas, vamos aqui analisar a partida, analisar a atuação de cada jogador rapaz e tem um cara o ano passado, né? certo treineiro que lhe falava que ele não colocava o Daniel na lateral, né? ou na ala direita pra não desperdiçar o Daniel mano do céu, velho ele estava desperdiçando o Daniel colocando o Daniel no meio campo, né? depois que o Daniel foi pra ala, meu amigo você vê a atuação dele hoje eu vou dar uma nota 10 pra ele aqui, já adiantando, tá? bom, vamos lá, né? vamos esquecer as coisas ruins que passaram por aqui né? vamos embora vai, passarinho verde vai embora vai embora entregador de colete vai embora, Raí e vamos vai embora, né? vamos imaginar as coisas boas agora vamos falar de coisa boa, né? vamos falar desse São Paulo 2021 aí que é o bonde no Crespão né? vamos lá, galera vamos analisar aqui bom, foi o placar 2x0 não veio a goleada que a gente falou, né? mas foi um resultado até um certo ponto que o São Paulo não correu grandes riscos, tá? apesar do Cresp... do... tá vendo? já tô Cresponizado aqui apesar do Volpe ter feito umas três boas defesas não foi um resultado assim, né? não foi um jogo que o São Paulo correu o risco de deixar de somar os três pontos, tá? é um outro São Paulo um São Paulo seguro, né? a gente fica mais tranquilão assistindo o jogo eu não fico com os nervos a flor da pele igual ano passado, né? é o outro São Paulo tá bom? dá até gosto de ver, cara você tá doido você tá doido, cara é outro nível tá? é outro nível bom, vamos falar das atuações aqui, galera Volpe né? hoje eu não vou te chamar do bracinho de... hoje não hoje 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 foi o Volpe o Volpe não se dá um mexicano não vamos falar aqui é o Zete Zete mexicano pra você hoje, tá? foi muito bem muito bem três grandes defesas quando precisou né? bota dez pra você, Volpe aí vamos lá o Arboleda cara o Arboleda o Arboleda é... fez uma partida segura também teve uma hora que ele foi cruzar uma bola inverter uma bola da direita pra esquerda ele jogou no pé do jogador de Santander que chutou o Volpe já tinha voltado né? não se inverte bola daquela maneira mas enfim nota nove pro Arboleda aí Miranda cara, pra mim o melhor da defesa do São Paulo hoje dos três zagueiros tá? nota nove e meio pro Miranda com tempo de bola ele tem um tempo de bola, galera teve duas jogadas que ele desarmou né? desarmou o adversário dentro da área porque ele tem tempo de bola né? e não permitiu o arremate do jogador Santander nove e meio aí pro Miranda Bruno Alves também muito bem né? ele jogou pela esquerda hoje temos uma boa partida nota nove aí vamos lá pra área direita né? cara é desde já foi o melhor do jogo o Tantan né? hoje nem vou chamar Tantan daquilo lá né? Tantando não não vou chamar daquilo lá né? hoje ele foi o Daniel Alves aí de Barcelona PSG nota dez o melhor do jogo aí para o Tantan não não hoje não hoje não grande partida hein? Rodrigo Nestor cara ele destoou um pouquinho do restante do elenco mas foi uma partida boa do Nestor né? nota oito pro Nestor ele levou um cartão amarelo entrou bem aí primeiro tempo dele foi muito bom tá? listei vou aumentar a nota nota nove pro Nestor tá? jogou primeiro tempo ele fez um primeiro tempo brilhante segundo tempo ele deu uma caída mas não assim cara nota nove pra ele aí Igor Gomes o Igor Gomes deu uma destoada no restante do elenco aí tá? vai tomar vai ver se é a menor nota aqui entre os entre os jogadores do São Paulo mas não fez uma partida ruim tá? mas ele teve um pouquinho abaixo dos demais aí nota sete e meio sete pro Igor Gomes tá? Reinaldo hoje não apareceu tanto ofensivamente tá? mas foi uma partida segura tá bom tá bom tá bom tá bom aí beleza beleza nota nota sete e meio aí pro Reinaldo tá? Luciano cara Luciano é o primeiro tempo dele não foi tão bom mas o segundo tempo eu já gostei mais dele tentou fazer o gol dele duas finalizações não conseguiu mas beleza também nota sete e meio pro Luciano Rojas jogou muito bem o primeiro tempo jogou pra cacete o primeiro tempo o segundo nem tanto ele deu uma cansada né? uma nota aí oito para o Rojas Victor Bueno né? o nosso walking dead tricolor fez um primeiro tempo ruim né? o walking dead aí aí apareceu mais o segundo tempo conseguiu fazer o segundo gol beleza como que tá tá as mil maravilhas né? o João não vai dar nota ruim pra ninguém né? como o São Paulo tá muito bem não vamos dar nota ruim pra ninguém uma nota aí oito para o Victor Bueno né? ó só um detalhe galera antes da gente entrar nas substituições aqui o São Paulo entrou hoje né? o posicionamento que o São Paulo entrou no início do jogo era um 3-4-3 tá? três atacantes quatro meias e três zagueiros beleza? o São Paulo entrou você vê né cara? você vê o né? a diferença do treinador um cara que que tem é é é variação tática né? ele não fica só naquele esquema nojento que não dava certo e persistia time levando goleada do Inter time levando goleada aqui perdendo ali insistindo naquela porra naquela draga daquele esquema nojento horroroso né? aqui não aqui já é um cara né? que tem qualidade tem diversos esquemas táticos um jogo entra de uma maneira outro jogo entra de outra maneira um outro jogo no próximo jogo ele entra com um jogador no próximo jogo entra com outro jogador mas é outro nível né? a pegada é diferente o cara tem um repertório rico né? esquema tático variação tática é é é é o bonde do Crespão né? é o o o Cresponizador de adversário né? é um outro nível tá? então o São Paulo entrou no 3-4-3 depois ele variou esse esquema né? ele modificou novamente durante o jogo mano é outro nível é outro nível é outro nível é outro nível tá? as alterações aí do Crespão da massa entrou o menino Tales entrou bem tá? no lugar do Igor Gomes aí o Tales aí entrou bem vai levar uma nota 7 aí Tales Luan entrou no lugar do Rodrigo Nestor Luan também vai levar uma 7 aí pra dar uma é seguradinha lá no Santander que tava apertando né? entrou o Bruno Rodrigues no lugar do Rosso o Bruno Rodrigues é não entrou tão bem acho que ele tá meio nervoso ainda tá? mas como as coisas tão meio maravilha o jogo não dá nota ruim pra ninguém né? então vai uma nota 7 aí pra o Bruno Rodrigues é Benítez entrou fazendo boas jogadas né? inteligente um meia que a gente não tem há muito tempo inteligente sabe onde coloca a bola né? nota 7 por Benítez a gente tem muito tempo de jogo também né? é entrou o Léo o Benítez entrou no lugar do Vitor Buena entrou o Léo no lugar do Reinaldo pra dar uma segurada lá atrás né? mas nota também aqui não vai ter nota ruim hoje né? esse bonde do Crespão aí é outro nível então nota 7 para o Léo tá bom? é próximo jogo pro São Paulo com Ituano e Itu tá? no Domingão olha o horário às 22h15 puta merda hein mano federação tá matando com esses horários hein a gente vai terminar o pós-jogo o que? aqui a a uma a uma da da madruga pô pô mano mas enfim tá valendo tá dando gosto eu fico nem se for fico acordado até as 4 da matina 5 pra ver esse bonde do Crespão jogar né? que a pegada é diferente aí o nível é outro a pegada é diferente né? e a gente sai sempre a gente já começa o jogo confiante confiante na vitória é diferente do ano passado que você pegava um time um time mais ou menos meia boca e você vai pô vamos perder esse ano não esse ano a pegada é diferente tem comissão técnico tem treinador né? a pegada é outro Daniel na na lateral na ala direita é isso aí a pegada é diferente e Santo André você foi Cresponizado deixa o comentário de vocês tamo junto é nós salve salve o tricolor paulista e o bonde do Crespão chegou